Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre Galaxy M52 5G, um dos melhores smartphones para você comprar na faixa dos R$ 1.700. Por esse preço você tem um aparelho com um ótimo desempenho, já pronto para as redes 5G, com um ótimo conjunto de câmeras que vai ser atualizado para o Android 12, ainda não recebeu aqui o meu, pelo menos ainda não recebeu o Android 12, mas acredito que a qualquer momento ele deve ser atualizado para a versão mais recente do Android. O aparelho traz uma tela legal também e o principal, o seu preço, é um smartphone que realmente é uma das melhores opções para você comprar na faixa dos R$ 1.700, mas ele não é o único. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as principais características do Galaxy M52 5G, que faz desse aparelho uma das melhores opções na sua faixa de preço, mas também vou falar das principais alternativas, das principais opções ao Galaxy M52 e o que ele traz de melhor em relação aos concorrentes e onde ele perde em relação aos concorrentes. Então para você que quer saber todos os detalhes do Galaxy M52 5G, para quem quer comprar um aparelho na faixa dos R$ 1.700 e está em dúvida se esse aqui é a melhor opção, então assiste esse vídeo até o final para vocês saberem todos os detalhes e conhecerem também as melhores opções nessa faixa de preço. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal do Brasília Geeks a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. E fazendo o resumo das especificações do Galaxy M52 5G, esse aparelho conta com um display Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela com a qualidade realmente excelente, as bordas também são bastante finas e tem um tamanho legal aqui para quem gosta de telas grandes, 6,7 polegadas ou tamanho acima da média. O aparelho ainda conta com o chipset Snapdragon 778G que além de trazer o suporte azeite 5G, traz uma das melhores performances entre os chipsets intermediários, ele consegue trazer um desempenho excelente, inclusive rodando jogos pesados como Asphalt 9, Call of Duty, Shadowgun Legends, Marvel Revolutions, todos esses jogos rodam muito bem aqui no Snapdragon 778G que equipa o Galaxy M52 5G. Claro que ele vai ficar um passo abaixo dos chipsets mais tops, mas esse aqui é um chipset que consegue trazer um ótimo equilíbrio entre preço e desempenho. Então com o Galaxy M52 você terá um desempenho muito bom, não apenas nos jogos, mas também rodando os aplicativos e o sistema. Inclusive a interface desse aparelho é bastante suave, bastante fluida, ele tem uma ótima resposta, a abertura dos aplicativos também é bastante rápida e raramente a interface apresenta engasgos, normalmente a velocidade aqui da interface está sempre muito boa. O aparelho ainda está com o Android 11, mas em breve ele deve ser atualizado para o Android 12 e para a interface One UI 4.1 e talvez até eu faça um vídeo atualizado aí para mostrar como ficou o Android 12 e a interface One UI 4.1 aqui no Galaxy M52 5G. O aparelho traz o acabamento simples, o que é normal em smartphones dessa categoria, ele conta com uma traseira feita em plástico com acabamento brilhante, mas com um grafismo aqui na parte traseira que eu acho bem legal e as bordas tem uma tonalidade diferente, aqui no caso dessa versão que é na cor branca, ele tem o acabamento prateado. E nessa geração o Galaxy M52 5G ficou bastante fino e leve, ele tem apenas 7,4 milímetros de espessura e um peso total de 173 gramas. Mas isso teve um ponto negativo, o aparelho está mais fino e mais leve porque ele perdeu em capacidade de bateria. O seu antecessor, o Galaxy M51, traz uma bateria de 7 mil miliamperes e curiosamente ele está até aqui perto de mim. Então o Galaxy M51 tem bateria de 7 mil miliamperes e são apenas 5 mil miliamperes aqui no Galaxy M52 5G. Continua sendo uma ótima capacidade, mas não há dúvidas de que a autonomia dele diminuiu bastante em relação à geração anterior. Porém, no resto, o Galaxy M52 saiu ganhando. Agora ele tem um suporte AZ 5G, tem um chipset bem mais poderoso, está com câmeras melhores também e ainda conta com uma telona de 6,7 polegadas e agora com taxa de atualização de 120 Hz. Infelizmente o aparelho continua com a de um mono, o som sai apenas aqui por baixo. Aqui também temos a entrada USB tipo C e o microfone utilizado para as ligações. Aqui nessa lateral fica a bandeja e infelizmente só temos dois slots, ou seja, só é possível utilizar simultaneamente dois chips ou um chip e um cartão de memória. E nessa lateral fica o botão de volume e também o sensor de tais, que também é o botão liga-desliga. Aqui mostrando para vocês o bloqueio usando o sensor de tais, deixa eu fazer mais uma vez. Ele não é instantâneo, mas costuma ser muito rápido, mas cada vez que você bloqueia a tela você tem que esperar uns dois segundinhos antes de utilizar de novo aqui o sensor de tais. Mas eu gosto muito dessa posição, gosto bastante aqui do sensor de tais na lateral. Ele também conta com desbloqueio facial. Deixa eu fazer mais uma vez aqui para poder mostrar para vocês. E aqui mostrando hoje para vocês, como eu já falei ele é mono, sai apenas aqui por baixo. Mas tem uma boa qualidade e também um bom volume. O Galaxy M52 5G traz Wi-Fi Dual Band, suporta as redes de 2.4 e 5 GHz e também traz o NFC. Ele também conta aqui com o display Always On, já que ele traz uma tela Super AMOLED que exibe data, horas e notificações mesmo com a tela desligada. E em câmera são três sensores. O principal tem 64 megapixels e abertura de 1.8. Ele traz lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus. Uma lente macro de 5 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal tem 32 megapixels e abertura de 2.2. E entre os recursos temos suporte ao modo HDR para todas as lentes, modo noturno também para todas as lentes, estabilização de imagem. E todas as câmeras conseguem filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. E câmera principal e câmera frontal conseguem filmar também em Full HD a 60 quadros. E é possível alternar entre as lentes durante a gravação, inclusive entre as lentes traseiras e a câmera frontal. A estabilização de imagem também é muito boa e o aparelho é muito bom para fotos, mesmo em ambientes com pouca luz. Com a lente ultra-wide a qualidade de imagem vai ser um pouquinho prejudicada. Temos o modo noturno aí para poder contornar esse problema, mas durante as gravações a gente percebe as imagens um pouco mais escuras. Mas a câmera principal manda muito bem. No geral, o Galaxy M52 5G é uma ótima opção de compra, principalmente nessa faixa de preço custando até R$ 1.700. Mas ele não é o único, existem algumas alternativas. E o Galaxy M52 5G também não é um smartphone perfeito. Como destaques, temos aqui o suporte azeite 5G, a tela Super AMOLED com bom tamanho e taxa de atualização de 120 Hz. O aparelho deve receber o Android 12 em breve e também traz um ótimo conjunto de câmeras. Tudo isso com um preço bastante competitivo. Mas infelizmente o M52 só traz áudio mono, não conta com som estéreo e também não conta com a proteção IP67 ou IP68, a proteção contra sólidos e líquidos. Um recurso que normalmente não estaria em smartphones intermediários, mas alguns modelos da Samsung já trazem essa implementação. Como o recém-lançado, o Galaxy A53, o Galaxy A72, Galaxy A52, Galaxy A52s e até mesmo o Galaxy A33 5G lançado recentemente também traz o recurso, traz a proteção IP67 contra água e poeira, um recurso que não está aqui no Galaxy M52 5G. Então temos aqui o Galaxy A52 5G custando na faixa dos R$ 1.700, mas se você puder adicionar um pouquinho mais, dá para você pegar o Galaxy A52s 5G, que tem o mesmo chipset aqui do M52, o Snapdragon 778, traz o suporte azeite 5G, vem com a mesma quantidade de memória RAM e armazenamento do M52, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e ainda conta com a proteção IP67 contra água e poeira, que não está presente aqui no M52. Porém o A52s tem uma tela menor, são 6,5 contra 6,7 polegadas aqui do M52, mas ambos com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. O A52s também tem uma bateria menor de 4.500 mAh contra o 5.000 aqui do M52 5G. E em câmeras, apesar das diferenças de sensores, os dois aparelhos têm uma qualidade de imagem bastante parecida. E os recursos da interface, de software, também são bastante semelhantes entre os dois aparelhos. Mas você vai pagar um pouquinho mais também pelo A52s, ele está saindo ali na faixa de R$ 1.800 a R$ 2.000, o mais comum é encontrá-lo ali entre R$ 1.800 e R$ 1.900. Então você vai pagar uma diferença aí de R$ 100, R$ 200, talvez até R$ 300 a mais em relação ao M52 para poder pegar o Galaxy A52s. Temos também o recém-lançado Galaxy A53, que vem com bateria de 5.000 mAh, tem uma tela um pouquinho menor também de 6,5 polegadas, já vem de fabricar com Android 12, mas ele também está saindo mais caro, na faixa de R$ 2.100 a R$ 2.200. Ah, uma coisa importante, tanto o A52s quanto o Galaxy A53 que estou citando agora, trazem áudio estéreo, enquanto que o M52 vem com áudio mono. No caso do Galaxy A53, ele vem com um chipset Exynos 1280, que teoricamente tem o mesmo poder de processamento aqui do Snapdragon 778G, mas na prática não é bem assim, ele acaba perdendo um pouquinho em desempenho, principalmente em jogos, em relação ao Snapdragon 778G aqui do M52. Então como opções mais caras ao M52 5G, temos o A52s e também o Galaxy A53 5G, dois ótimos smartphones com configurações parecidas e com a vantagem do áudio estéreo e a proteção contra água e poeira, mas que também custam mais caros. Mas existem modelos também com preços equivalentes ao do Galaxy M52, olha que legal. Um deles é o Galaxy A52, que já foi lançado há um pouquinho mais de tempo, é um modelo da geração passada, mas que conta com a proteção contra água e poeira, a proteção IP67, tem uma tela com uma qualidade legal de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, display Super AMOLED e taxa de atualização de 90 Hz e 6,5 polegadas. Mas assim como no A52s, a bateria do Galaxy A52 também é menor, tem 4.500 mAh. E o aparelho não traz suporte azeite 5G e vem com um chipset menos poderoso, o Snapdragon 720, que tem uma performance muito boa, mas que com certeza perde aqui para o Snapdragon 778G do Galaxy M52. E curiosamente, temos uma opção recém-lançada, o Galaxy A33 5G, que em muitos pontos até se parece com o Galaxy A53, mas no caso do Galaxy A33 5G, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porém, o aparelho está custando na mesma faixa de preço do Galaxy M52 5G, até um pouquinho mais barato, já que é possível encontrá-lo até por R$ 1.600, R$ 1.700, então até abaixo dos R$ 1.700 você consegue encontrar tanto o A52 quanto o recém-lançado A33 5G. O A33 vem com suporte azeite 5G, traz o mesmo chipset do A53, o Exynos 1280, que como eu já falei para vocês, teoricamente tem a mesma performance do Snapdragon 778G, mas na prática ele acaba ficando um pouquinho abaixo. Aqui mostrando para vocês o Galaxy A33 5G, que parece muito com o A53. Ele traz algumas configurações mais simples também, a tela tem um tamanho menor de 6,4 polegadas, traz a resolução Full HD Plus e Display Super AMOLED, mas a taxa de atualização é de 90 Hz, e a câmera frontal fica num recorte formato de gota e não num furo na tela, como acontece, por exemplo, com o Galaxy M52 5G. A bateria tem 5.000 mAh e o aparelho traz a proteção contra água e poeira, a proteção IP67. Como o próprio nome diz, o Galaxy A33 5G, ele conta com suporte azeite 5G. As câmeras passaram por um processo de simplificação, os sensores têm uma resolução menor aqui no Galaxy A33, o sensor principal tem 48 megapixels, a ultra-wide tem 8 megapixels e a macro tem 2 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 13 megapixels. Então o aparelho passou por algumas simplificações, mas tem a vantagem de ser mais atual, já vi de fábrica com Android 12 e está custando até um pouco menos do que o Galaxy M52 5G. Então existem muitas boas opções ao Galaxy M52 5G, mas eu diria pra vocês que pelo custo-benefício, pelo conjunto de preço e as características técnicas que o Galaxy M52 5G traz, eu acredito que seja praticamente a opção ideal. Só faltou mesmo aí o áudio estéreo e principalmente a proteção contra água e poeira, que é um recurso que está ausente nesse aparelho e está presente aí nos principais concorrentes da Samsung, mas em todo caso o conjunto que esse aparelho traz e o seu preço fazem com que o Galaxy M52 5G seja realmente uma opção muito interessante. Então é isso galera, vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e deixem aí nos comentários qual que é o seu aparelho preferido dessa lista que eu passei, qual deles você compraria? Você ficaria mesmo com o Galaxy M52 5G ou qualquer um desses que eu falei, o A53, o A33, o A52, A52S, deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. E não esqueço hein, like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para a Geek e você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho